É hora do bício pegar porque os roceiros já estão aqui no campo de provas comigo. Ana, Gui, Marlon e Washington para disputar a prova do fazendeiro dessa semana. E tem um detalhe importante, o fazendeiro, como vocês sabem, ganha imunidade à próxima roça. E com isso o vencedor da prova de hoje, além de se salvar, garante que a sua equipe tenha pelo menos um representante na disputa pelo super prêmio de 500 mil reais que vai acontecer quando restarem oito peões no jogo. Ou seja, o vencedor da prova de hoje se salva da roça, vira fazendeiro e garante a sua participação na prova dos 500 mil reais. Que tal? Bom, né? Muito bom. Então, boa sorte a vocês agora. Obrigado. Vamos à prova do transporte de água. O objetivo de cada um de vocês é encher aquele regador com água. Assim que ele estiver cheio, ele vai abaixar e regar a horta. O primeiro peão a fazer o regador baixar para regar a sua horta, vence a prova e se torna um novo fazendeiro ou fazendeira. Para coletar água, vocês vão usar um balde. Depois, vão se deslocar sentados em cima desse suporte aí, puxando a corda até chegar do outro lado. E por fim, despejam a água na canaleta que leva até o regador. Vocês vão fazer quantas viagens for preciso. Um detalhe, os baldes e as canaletas estão furados e por isso é preciso correr contra o tempo. O primeiro peão a conseguir baixar o regador para molhar a sua horta, vence a prova, se salva da roça e vira fazendeiro. Os circuitos são idênticos e os peões já estão na posição que eles mesmos escolheram. Bom, gente, no meu sinal, vocês vão se sentar no suporte e aí podem começar a prova. Bem entendido? Então, atenção. Está todo mundo pronto aí? Valendo o cargo de fazendeiro da semana. Valendo! Essa é uma prova que exige agilidade. Eles têm que ter muita pressa para levar esse balde que está furado com o máximo de água possível até o outro lado, como acaba de fazer o Marlon, e despejar essa água na canaleta que leva até o regador. Na hora que esse regador estiver cheio, ele vai virar e vai automaticamente regar a horta de alface que está aí embaixo. Quem fizer isso primeiro vira o fazendeiro da semana. Já tem presença garantida na prova do superprêmio de 500 mil reais que vai ser disputado daqui a duas semanas. Vão ter que fazer muitas viagens para que isso aconteça. Tem que pegar água no poço e levar com o balde até a canaleta. Como está vazando água do balde, porque ele tem vários furos, tem que ser rápido. Rápida essa viagem pela corda, porque senão toda a água vai embora. E aí não tem muito o que despejar na canaleta, portanto o regador não vai encher. Então tem que ter pressa, tem que ter agilidade. E tem que ter equilíbrio também. A prova vale o cargo de fazendeiro da semana. Quem vencer se salva da roça, vira fazendeiro. Os outros três vão continuar na roça, correndo o risco da eliminação. Nesse momento nós temos 10 peões no jogo aqui na fazenda. Depois que o próximo for eliminado, sobrarão nove. Na semana que vem, com outra eliminação, vão sobrar oito. E aí então será disputada a prova do superprêmio de 500 mil reais. E quem vencer essa prova de agora, além de fazendeiro, além de se livrar da roça, também estará garantido, a sua presença estará garantida na prova. O objetivo deles é fazer com que o regador fique cheio da água e com o peso de baixo, virando e regando a horta de alface. Até agora nenhum regador se movimentou. A essa altura, os quatro já pegaram o jeito da prova. A qualquer momento, a água vai fazer com que aquele regador baixe e vire, regando o alface que está embaixo, a horta de alface. Quem fizer isso primeiro, vence a prova e se torna um fazendeiro. Ana Marcum, mais uma viagem, mais um balde de água. O Gui vem chegando na outra ponta. Mais água que vai ser colocada na canaleta. Atenção. O regador do Gui já fez um pequeno movimento. Mas ainda não foi o suficiente. É preciso que o regador baixe e vire, regando a horta de alface. O Gui Padua já está levando mais um balde de água. Atenção. O regador do Gui baixou mais um pouquinho, mas ainda precisa de água. Caiu o balde das mãos de Marlon. Todo mundo disputando muito nessa prova para ser o fazendeiro. Vencer e ser o fazendeiro. Os outros três vão direto para a roça, vão voltar para lá. A Ana está colocando mais um balde de água no seu regador. O Gui também está colocando mais água na canaleta. Tem que ter agilidade para trazer água dentro desse balde que está furado. Porque quanto menos água trouxer, pior. Não vai fazer efeito nenhum. Mas se conseguir trazer bastante água nesse balde, tem mais chance de fazer com que o regador abaixe. Ana, Gui, Marlon e Washington estão disputando o cargo de fazendeiro da semana. Marlon jogou bastante água no regador dele. Gui Padua vem com mais um balde de água. Atenção. Virou o balde, regou a horta de alface. Gui Padua é o fazendeiro da semana. Vitória do Gui Padua. Ele fez o balde dele baixar. Está regando até agora lá a plantação de alface, a horta de alface. Gui é o vencedor e é o novo fazendeiro. Os demais, Ana, Marlon e compadre Washington, terão que voltar lá para a casa da roça. E vão correr o risco da eliminação. O público vai votar. Parabéns a todos pela participação, Gui, pela vitória. Agora você vai voltar lá, Gui, lá na sede, e vai pegar o chapéu de fazendeiro, né? Já pegando o chapéu de fazendeiro com a Joana, você se torna o novo fazendeiro da semana. Eu quero que os demais fiquem aqui comigo mais um minutinho. Washington, Marlon e Ana. Vocês três estão na roça, claro. Perderam a prova. O Gui foi mais rápido. Agora o Gui vai voltar para a sede. E vocês três, infelizmente, para vocês, né? Para quem torce para vocês, vocês estão na roça. Daqui a pouco, a gente vai ver toda essa movimentação. Os três voltando para a roça, Gui indo para a sede como fazendeiro. Já voltamos com a fazenda. A gente está de volta com a fazenda. Programa ao vivo. Prova do fazendeiro da semana, vencida por Gui Padua. Ele venceu e agora está voltando lá para a sede para pegar o chapéu de fazendeiro com a Joana. A Joana, nesse momento, é a fazendeira, mas vai passar o chapéu para ele. E aí você vê, descendo em direção à casa da roça, o Marlon, o compadre Washington e a Ana Marcum, que perderam a prova e, por isso, vão continuar na roça. E quinta-feira, com o voto do público, um deles será eliminado dessa temporada. Aí está o Gui, falando sozinho, comemorando a vitória. E vamos ver qual vai ser a reação dos outros peões dentro da sede quando souberem que ele venceu. É a segunda vez que o Gui Padua se torna fazendeiro da semana. A Ana Marcum foi raçuda, todos foram. Mas alguém tinha que ganhar. Vamos ver o que os outros vão dizer com a volta do Gui Padua, o fazendeiro. Me deixa! Que hoje eu estou de bobeira! Bobeira! Me deixa! Vê se me deixa! Que hoje eu estou de bobeira! Bobeira! Vai, vai, vai! Ai, ai! Porra! Ai! A verdade aparece! Vem cá, você chegou querendo acabar a... Ô, ô, eu falei que você ia chegar a entrar nessa... A verdade aparece! Peraí, Camila! Eu falei que você ia cantar, essa música me deixa! Bazuca! Dinei! Eu falei que você ia cantar, me deixa! A bazuca de Nelson! Caminho! Pia! Deixa! Para aí, cara! Como é que foi? Assim, ó! Ainda bem que eu não fui! Tinha um sandáio? Tinha tiraquite? Ainda bem que eu não fui! Tinha uma corda! Fala aí, cara! Tinha um puleiro, você subia no puleiro, puleiro ligado no cabo de aço lá em cima, assim, uns 25 metros, assim, de comprimento, você descia o puleiro assim... Ih, o compadre, você cagou nas calas! Não, não! Com um balde pendurado, tinha duas cadeirinhas, uma de cada lado, você sentava na cadeirinha... Com vários furos, então a água... Daí tinha um poço pra mim e pro Marlon, um poço pra Ana e pro compadre. Você descia dois metros e tinha uma corda pra você ir puxando, pra você poder atravessar sem botar o pé no chão, entendeu? No puleiro. Puleiro ligado por cima, de ferro, um ferro assim... O equipado acompanhando como é que foi a prova que nós mostramos ao vivo e que ele venceu a prova do transporte de água até o regador e ele, merecidamente, é o fazendeiro porque venceu a prova. Agora vamos ver o clima lá na Casa da Roça com os perdedores, que um deles já sabe, né? Vai embora! Tudo certo, Ana, tudo certo, Ana, não vai ficar assim. É, pega a água. É. Queria muito ir pro banquinho com esse cara. Muito, Marlon, muito, muito, muito. Uma hora eu parei pra ver que você tava indo bem na prova, cara, numa boa. Não, eu não parei muito pra puxar a corda aí, como é que eu tô meu braço arrebentado, cara. Mas daí o balde estourou, cara. O balde estourou, fiquei sem fazer, não vou fazer o quê? Não, eu parei, não parei, eu parei, eu sentia que doía. Não, nossa, eu senti, eu me segurei igual um cavalo naquela porra. O balde estourou de vez. Tem como é que os caras... Academia, Marlon, ó. Quem teve segundo? Quem teve segundo? Não teve segundo. Acabou, parou o jogo. Mas quem você acha que tava mais assim? Você de casa já sabe que um dos três goceiros vai sair do jogo na próxima quinta-feira com o seu voto. Guipado é o fazendeiro, se garante mais uma semana. E a partir desse momento, você de casa já pode começar a votar no peão que quer eliminar do jogo. Se você quer que a Ana ponha o pé na estrada, mande SMS para 77011 ou ligue 0303-10811. Se você quer que o Marlon deixe a disputa, mande SMS para 77012 ou ligue 0303-10812. E se você quer que o Washington volte pra Cidade Grande, envie SMS para 77013 ou ligue 0303-10813. Aguarde sempre pela confirmação do seu voto. Além de votar, você pode mandar suas perguntas pros goceiros através da nossa porteira de voz ligando 011 8080-3355. Vote também quantas vezes você quiser pelo r7.com. Lembrando que a votação é auditada pela BDO RCS Auditores Independentes. Como será que vai ser o mandato do Gui como fazendeiro Guipado? Pra descobrir, você não pode perder, claro, o programa de amanhã. A Fazenda vai começar logo após Vidas em Jogo. E pra continuar vendo os nossos peões sem parar, entre no r7.com e acompanhe a Fazenda ao vivo 24 horas por dia e de graça. O R7 tem tudo o que você quer saber sobre a Fazenda, além de fotos, vídeos, enquetes e notícias fresquinhas. Então, até amanhã. Tchau.